Música Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal O Circo Raduan acabou de chegar na nossa cidade e aqui estamos nós, gente Pra você que não viu a nossa saída no Circo Amar, que foi super legal Confere no link aqui acima e vem com a gente pra mais esse espetáculo Estamos aqui com a amiga Isabela, inclusive tem vários vídeos legais com ela aqui no canal, gente Tem aniversários, cinema, brincadeiras, confere aí porque o canal tá cheio de vídeos legais Estamos aguardando a prima Isabela, isso mesmo Estamos rodeados de Isabela na nossa vida São várias Isabelas, graças a Deus Ainda falta uma hora e meia pro espetáculo começar Mas nós chegamos cedo justamente pra levar as meninas no banheiro, pra comprar lanche E não perder nenhuma parte desse show, gente Vamos lá, vamos comprar o lanchinho, vamos Isabela, espera Isabela Onde ela parou? Vamos princesas, olha a hora, hein Vamos Não puxa Louisa e Nicole Vocês crianças agora Ai caiu, mamãe pega Calma Isabela Eu preciso disso Aham A prima Isabela chegou A prima Isabela chegou Tem duas Isabelas aqui hoje, gente Tem duas Isabelas aqui hoje, gente Mamãe, mamãe, mamãe Tem gente pra passar, vem cá, Louise, vem pra cá Não, a gente só comeu esse cinema Dá um abraço na prima, filha Ai meu Deus Aqui, banheiro família Banheiro família, não, não Tem família, melhor família, vamos lá Vem, Nicole Ó, Isabela Você vai ser a Isabela 1, porque tu nasceu primeiro Você vai ser a Isabela 2 Tá bom? Não O que que houve na boca? Não, eu sou mais velha do que você Machucou? Machucou a boca? Deixa eu ver Eu sou mais velha do que você Quantos anos? 7 Ela tem 7 já, já tá velhinha, tá de cabelo branco Você tem 5, né? Ó, tô achando que eu fiz cabelo branco aqui também A cara do papai que já pagou É sério, né? Ô, bailarina Sério? Eu sou bailarina Vamos, Isabela 1 Eu acho melhor eu comprar aquele negócio de prender as crianças Eu não sou muito a favor não, mas eu tô quase... Tô quase aderindo àquela... como é? Aquela mola, né? Não, não, não Aquela corrente Isabela 2 Branca de Neve Chamava de Branca de Neve Vamos, mocinha Isabela vai pegar 10 ursinhos pra gente agora Renato tentou pra caramba, não pegou não Pegou na quarta vez, não pode falar Na quarta vez Depois de gastar um dinheirão É mesmo, é Vamos, meninas Vamos lá, pro circo, vamos Quem vai pro circo? Ô, Isabela, vem cá agora que a outra Isabela chegou, vem Vamos lá tirar uma foto ali no paredão, ali, ó Olha o moço, olha o moço, olha o moço Ai, meu Deus Todo mundo diz... Olha o cabelo na cara da Louise Todo mundo diz Girafa! Hoje é dia de que, meninas? Girafa! Bora pro circo, galera Isabela, pra cá Eu preciso, eu preciso Ah, vem pra cá, moça Eu preciso, eu preciso Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso Eu tô filmando na PC pra gravar Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso desse Circo! Que bom! Cadê a alegria da galera? O que eu preciso? Sim O que já foi? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 No." Não, não, não. Eu não estou com nada, mas... É... 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 Azevedo! 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 É azevedo! É azevedo! É azevedo! É Azevedo! Eu já não estou com certeza. É azevedo! É o que corte conhece naiedade Azevedo Azevedo! Está na resembleia Azevedo! Avação exagerada do campeão Filipe, Ravi Daniel Agustin, Pelo menos acessado, Oi, 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 oi. Aí, sabe as esperando os sinais, A honra que o senhor é a senhora, a senhora, a senhora, a senhora, a senhora. e eu O papai é o papai. 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 O papai é o papai é o papai. O papai é o papai é o papai. O papai é o papai é o papai é o papai. O papai é o papai é o papai é o papai é o papai. O papai é 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 o papai. Obrigada. Bota a mão no fogo, gente. Bota a mão no fogo. É isso. Olha, olha, olha. Bota a mão no fogo. Bota a mão no fogo na boca. É isso. Olha a luz, olha a luz O que é isso? 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 A Luiz olha a Barbie A Luiz olha a Barbie A Luiz olha a Barbie Aplausos 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 A gente não vai obter o que ele está na segunda vez. Para receber todos os aplausos de Futebol. A gente vai obter a Futebol da Futebol da Futebol da Futebol da Futebol. A gente vai obter o que ele está na segunda vez. Aplausos 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 O que você acha? 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 O que você acha?